E aí Bom, meus malucos, é aqui comentário straight Hoje aqui é um novo videozinho de FIFA Foot Draft Pra quem não viu a equipa do Swithdraft Passa no primeiro video e não vou estar aqui Vou mostrar outra vez a equipa, não é? Olha o meu equipamento novo do orgulho gay Que viadão bonito, hein? Olha a equipa do bicho, o gajo tem o Ibra, Zé tem o hibre Charlie Chaplin aí está o homem a trocar a bola ele leva-lhe rápido olha o hibre chuta e está lá ganha corte passa aí faz a jogada, a triangulação faz outra vez olha aí o que está a entrar consegue, estoura aí está a jogada, a triangulação do bicho boda rápida olha, olha olha o passa em profundidade para o Alexis Sange olha aí Zé olha, olha está armado em mágico aí está a Teres Teggen é o Teres Teggen informa olha, olha, olha passa para ele o Street aí está a Teres Teggen Zé Teres Teggen Zé foda-se vai bicho bora lá pode ser a jogada do Street olha ali olha o contra-ataque passa lá para cima isso faz a fintinha balhote isso balhote e agora está quieto entrar aí não dá Zé isso passa sim conseguimos entrar pode ser um remate tem que bater em alguém não é olha, olha, olha o hibre olha o hibre está a Teres Teggen Zé olha a jogada do contra-ataque pode ser aspas começa a correr não vai ao chão não é não consigo fazer uma jogada de ataque maravilhoso maravilhoso coração maravilhoso anda lá anda lá isso olha, olha olha, olha olha, olha ai, eu cago na corte Zé ai, cago na corte já cheira a cocó em casa já cheira a cocó isso balhote olha o contra-ataque antecipação a homens não faz nada Zé só que pensas em correr é só que pensas em correr balhote e depois não fazes um cú olha, olha olha aí fitinha está aí de vez em quando sai lá uma não é de vez em quando se outro olha Zé não foda-se que merda Zé tinhas de ter centrado Zé porque é que eu fiz fake shots Zé é os meus dedos vão para a frente da minha mente eu penso uma coisa os meus dedos fazem outra é uma cena do outro mundo eu estas mãozinhas não há quem controla estas mãozinhas mas estes dedos fazem magia segue comentando olha aí 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 que puta que puta de defesa com um pé caga nisso o homem deve estar todo frustrado vai se esquecer o rei todo vai se esquecer ai que delícia pá e o Zé não Zé olha o Alexi já estirei da bola ter esse aí está o leirinho da equipa do street ter esse Zé tira-lhe na bola Zé tira-lhe da bola olha o olho olha o olho olha o balerine encara fita dois agora toma dá a bola para o homem passa para o meio e o Ibra e o grande corte do street que puta olha o corte che che tchedra false olha o toquezinho tá é caga nisso olha 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 o Ibra está lá ter esse tchedra no trevi o homem já está ziado para caralhão ou mais e não são poucos bastantes oh fan tudo este ter esse tchedra se começa ao segundo tempo do prolongamento o street vai tentar fazer uma jogada com o Jonas pode fazer falta ser hábito falta é falta ser hábito ai que puta tenho que marcar isto ai eu marco isto com o Rune marco isto com o Rune o que é que aconteceu aqui? não sei também não merecia não merecia é porque ele já arrematou mais vezes que eu mas 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 tinha que ter sido o golo não era era top só eu para dar aquela raivazinha do estou arrematado é e ele é que marca olha 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 para o meu golo e os penaltis são um bocado para o 6 des sai cadeira sai cadeira sai cadeira bora 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 anula 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 é para hoje é para hoje é para hoje Zé anula 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 caralho anula anula f*** Bora, Ibra, Ibra, Ibra Ai, a puta doando, Ibra, caralho, foda-se Olha, 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 olha Ai, ai, que sorte Ai, ai, que sorte que eu tive Bora, 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 Forever Bora, borrowing, para onde é que eu falo FALHA DEFENDIOS Que puta E olha, está a vibrar, está a vibrar Pode ser o golo Vai Rooney, vai Rooney Caralho Caralho Não sei o que vai acontecer aqui Atirei o comando para cima do teclado Diga, aqui, ué, da merda Já estava a gravar Crudas Que putas é? Fomos ganhar a penaltis, velho! Eu quero saber quem é que estamos vendo esta porra! Sejam, espero que vocês tenham gostado, deixem aquele likezão maravilhoso! Partilhem com os vossos amigos! Até à próxima! E fui!